Sim, professora de direito penal, Janaína Pascoal, que tipo de implicação teria hoje se o Brasil adotasse uma redução da maioridade penal? Um ponto muito importante para entender que é o seguinte, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está previsto que a infração, o ato infracional, é qualquer crime, qualquer das centenas de crimes previstas para os adultos, previstos para os adultos, quando praticado por um adolescente, uma pessoa de 12 a 18 anos. Então, se o garoto falsificar o boletim, isso é uma conduta prevista como crime. O menino de 14, que mantém uma relação sexual com a namoradinha de 12, eu não estou aqui defendendo que devo, acho que tem que postergar o início da vida sexual, mas ele está cometendo, se você comparar, que manter relação sexual com o menor de 14 é estupro de vulnerável, ele estaria, sob um aspecto formal, cometendo um estupro de vulnerável. Eu acompanhei um adolescente que foi processado como pedófilo, tendo ele 15 anos e a mocinha, a suposta vítima, 14. Então, o que acontece? O ECA, ele não discrimina os atos... ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não discrimina os atos praticados. Tem lá uma gama de medidas chamadas de sócio-educativas, mas que são punições, porque estão relacionadas a um ato previsto como crime. Esse Estatuto não poderia estabelecer diferenciação entre essas funções? Poderia, de certa forma, é o que se está pensando em termos de alargar o período de internação para determinados crimes. O que é muito importante deixar claro é que não existe, veja, pode existir desproporcionalidade, mas impunidade do adolescente não existe. São poucos os países que prendem adolescentes com 12 anos. O Brasil prende. O Brasil prende adolescente com 12 anos. Não é uma instituição de recuperação. Sim, mas isso não é... O nome é instituição de recuperação. Se formos visitar, são prisões. É uma perda de liberdade. O Estado de São Paulo foi um dos estados que mais investiu, transformou a loucura que era a FEBEM na Fundação Casa, onde eles têm aula todos os dias, eles têm atividade cultural, eles têm atividade profissionalizante, tá? Tem gente que acha que não adianta nada. Eu leio diferente, porque levantem os números de São Paulo, né? Nós temos, dentre os internos em São Paulo, que são quase 9 mil, 1,5% por homicídio e latrocínio, ou seja, atos infracionais equivalentes. Nós temos muitos casos por tráfico, mais de 40%, mais de 40% por roubo. Os números de São Paulo mostram que os atentados à vida, não importa o nome que se dê, são muito menores do que o resto do país. Então, isso é um ponto importante. Eu acho que esse investimento do Estado já reverteu. Outra questão. Se você pegar... O pessoal fala... Quando acontece uma situação como essa, existem dois discursos. Na minha leitura, são dois discursos equivocados, né? Primeiro discurso. Abaixa a idade penal, prende todo mundo com 15, 16 anos, porque já entende. É claro que já entende. Mas se eu abaixar a idade penal, eu não vou pegar só homicídio e latrocínio. Eu vou pegar este universo. Eu vou pegar este universo que eu vou enfiar num presídio precocemente. Eu vou criar... Mas por isso que precisa ser separado o crime que se comete. Sim, eu vou criar... Eu só estou tentando explicar, pai, explicar que não existe essa impunidade que está sendo alardeada. Se eu abaixo para os 16 anos, eu não pego só latrocínio e homicídio. Eu pego todo esse universo, eu jogo no presídio, eu crio mão de obra para o crime organizado. Então, não é um problema de compreensão. É uma questão de política criminal. Vamos para os números. Só para eu completar esse raciocínio, que eu acho que isso é importante. Hoje, a maior parte dos adolescentes internados, mas se for visitar, Fundação Casa, é um pouco diferente. Visita os outros estados para ver. É prisão pior do que prisão para adulto. Então, não é educação. É pena. Não tem aula. Então, já está tudo equivocado a partir daí também. A pesquisa do CNJ, que está no site, é bom que é do CNJ, que não é de partido nenhum. Porque esses assuntos são complicadíssimos. Porque aí entra a questão partidária, quem é amigo de quem. Aqui eu não estou atrás de voto nem de cargo. Entendeu? A pesquisa do CNJ mostra, são instituições piores do que as destinadas aos adultos. Hoje, a maior parte dos internados no Brasil inteiro e em São Paulo também, são por tráfico e roubo. Tanto roubo à mão armada, como roubo simples, sem mão armada. O tráfico, pelo estatuto, nem comportaria internação. Porque pelo estatuto, só poderia internar por atos praticados com violência ou grave ameaça. Pois bem, o sujeito internado por tráfico, um adolescente, fica aos três anos. Ele fica aos três anos. Sabe quanto é que o adulto primário sem antecedentes pega? Um ano e oito meses. Porque a lei prevê pena mínima de cinco anos, mas quando é primário, a pequena quantidade sem antecedentes, tem causa de diminuição. Não, mas você vai me desculpar, mas não é bem assim também não. Aí, só mais uma coisa, o roubo. O sujeito que é condenado por roubo simples, pega a pena mínima de quatro anos. Tem progressão, livramento, remissão pelo trabalho. O adolescente fica os três anos. Se tiver a mão armada, fica os três anos. Tá como armado o adulto, pega cinco anos e quatro meses, que é a pena mínima, sendo primário sem antecedentes. Se ele fica dois anos, então, na maior parte dos casos de internação no Brasil, ou seja, mais de 80% que são por tráfico e roubo, o jovem fica mais tempo preso, porque não é escolinha, não é passeio, do que fica o adulto. Então, isso é uma realidade ruim, equivocada, mas é uma realidade. Eu queria só esclarecer. Quando eu falo do tráfico e do roubo, doutor Tales, eu estou dizendo o seguinte, não é verdade que não haja resposta para o tráfico praticado pelo adolescente. E se o senhor, na vara que o senhor funciona, toma esse cuidado da escalonagem, eu fico feliz. Mas o senhor sabe que não são todas as varas que funcionam dessa forma. Tem quem é internado de cara. E eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou dizendo que, muitas vezes, o maior sai antes. Eu vou na entrevista do senhor, senhor Valdinho, que o senhor disse o seguinte, se ele tivesse mais de 18 anos, ele pegaria 30 anos, não é verdade. Você abre o código e vê a pena máxima do latrocínio. No entanto, uma pessoa que pega a primeira vez no latrocínio, vai pegar a pena mínima, é que o mediondo progride em dois quintos. Ou seja, o maior fica 8 anos, porque são os dois quintos, o menor fica 3. Mas é uma mudança que nós estamos brigando também. Então, veja bem, que aumente essa pena de tráfico praticado. O que é o senhor, é cair no erro, que infelizmente é o que está aí desde sempre, de ficar os que querem prender todo mundo, achando que vai resolver, e os que querem dizer que o problema é pobreza. O problema não é pobreza, o problema não é só carência social. Isso também é um discurso enviesado, falso, que precisa ser esclarecido. Então, o que eu estou tentando mostrar é o seguinte, esta redução vai ter implicações para a segurança pública, que são piores do que as pessoas hoje imaginam. Vamos pensar numa elevação do período de internação para os fatos mais graves, de maneira objetiva. O governador de São Paulo mandou um projeto, eu li o projeto, não fiz um estudo ainda, porque foi ontem. Acho que o projeto está amplo demais. Acho que tem que ser uma coisa... Passaria para 8 anos o período de internação. Veja, pode até ser 8 anos, mas tem que ser pontual. Qual a conduta? Não pode ficar uma coisa nebulosa, né? Crime hediondo, se tiver motim, a depender da autoridade. Tem que ser um pouco mais... Todo tipo de combate à violência, seja praticada pelo adolescente ou pelo adulto, tem que ter determinação das punições. Até para ter esse efeito de suas horas, até para ter o efeito de que o que acontece comigo. Tem que ser objetivo. Então, é roubo, 3 anos. É latrocínio, 5 anos de internação. Eu sou firme na opinião de que não pode misturar adolescente até 18 anos com adulto. Eu queria fazer um comentário. O doutor Tales até pode dizer se eu estou mentindo ou não. Eu acredito que ele vai dizer que não. Eu atendi muitas mães de meninos viciados em crack, tá? Pais também. Aí, essa mãe vai no psiquiatra e ele fala, mãe, não dê dinheiro para esse menino, não importa ser muito rico, o dinheiro que tem, né? Porque o menino vai comprar pedra. Então, a mãe não dá o dinheiro. O menino vai para a rua, pega a faca, assalta. Às vezes, o menino mata, tá? Aí, o que que acontece? Essa mãe, no desespero, acorda cedo, amarra o menino no pé da cama. Eu não estou brincando, tá? Põe corrente. O Ministério Público processa a mãe por carceiro privado. Aí, o governo do Estado faz um convênio com a OAB, que eu sou membro do Conselho, são 70 advogados trabalhando de graça, todo dia no cratório. O doutor Thales deve saber que eu não estou mentindo. A Defensoria Pública se manifesta contra, processo por processo. E ainda ameaçou processar os meus colegas que estão trabalhando de graça por desrespeitar a ética. Faz anos que eu escrevo que a droga está relacionada com a violência. Sabe quem publica meus textos? Ninguém. Sabe por quê? Porque é politicamente incorreto falar que droga está ligada à violência. Não, mas eu acho que hoje nós estamos com várias campanhas já, até de internação compulsória. As campanhas são fortes, dos formadores de opinião nesse país, são para a legalização de droga. Todas as pesquisas de mestrado e doutoramento feitas nas faculdades de direito, muitas vezes com fomento de órgão público, são no sentido de legalização. Então é o seguinte, quando o governo quer fazer um trabalho preventivo, e não é passar carrocinha, que eu tenho até texto publicado, eu sou contra passar carrocinha na rua, recolhendo quem está jogado no chão. É atender a família que pede uma alternativa. O que sobra para a mãe? Ela não pode amarrar o filho no pé da cama. Ela não pode dar dinheiro. Ela não tem como segurar, só sobra entregar o filho depois que ele matou o filho de alguém. Entendeu? E os órgãos que dizem que são defensores dos direitos humanos, e que no aspecto da não redução concordam comigo, quando eu levanto esse ponto, não é com eles que eu estou falando. Então eu queria que o meu... Seja bem, boa tarde. Seja bem.